Taiguara Xalar da Silva nasceu em Montevidéu, capital do Uruguai, no dia 9 de outubro de 1945. Ele era de uma família de artistas. Seu avô, por parte de pai, era compositor, músico e trabalhava na restauração e fabricação de instrumentos. Seu pai era músico e sua mãe cantora. Entre seus 4 e 5 anos, Taiguara veio com sua família morar no Brasil. Em nosso país, ele foi morar em Porto Alegre, onde foi batizado. Pouco tempo depois, ele e sua família foram para o Rio de Janeiro. O garoto viveu momentos marcantes em sua casa na rua Santa Tereza e na casa dos seus avós na Lapa no Rio. Quando seus pais viajavam, ele e seu irmão iam para a casa dos avós paternos. Nesse período, nasceu uma amizade muito forte entre Taiguara e seu avô brasileiro. Ele considerava o avô como um pai e aprendeu muito com ele. Na sua infância, ele costumava ir escondido de seus pais para o Largo dos Guimarães ouvir samba. Na maioria das vezes, ele pegava carona no bonde e voltava sem que ninguém soubesse. Mas quando seu pai descobria, ficava bravo. Entre seus 8 e 12 anos, ele aprendeu a tocar piano sozinho. Na sua casa tinha um piano e às vezes ele acompanhava sua mãe. Taiguara gostava de samba-canção e curtia muito as músicas de Maísa, Dóris Monteiro, Tom Jobim e Dolores Duran. No início, ele procurava fazer músicas no estilo dos artistas que ele gostava. A primeira composição sua foi o samba-canção-verdade. O jovem começou a se destacar quando ainda era estudante de direito do Mackenzie. Sua primeira gravação foi um compacto que não teve muita repercussão. Inclusive, uma das músicas desse disco, chamada Mulata para Sambar, foi regravada nos anos 60 no seu primeiro LP chamado Taiguara. O grande artista em cada novo trabalho foi ficando o mais conhecido. Destaque em festivais, apresentações e gravações. Suas músicas românticas fizeram muito sucesso e Taiguara se torna um dos grandes nomes da nossa música. Com o passar do tempo, era notável a evolução do artista. No início dos anos 70, o grande cantor, compositor e instrumentista teve problemas com a censura. Taiguara acabou se tornando um dos compositores mais censurados pela ditadura e, nesta mesma década, ele fez uma espécie de auto-exílio e foi para Londres. Havia boatos que ele corria risco de vida. Em Londres, ele aumentou seus conhecimentos musicais e fez gravações. De volta ao Brasil, ainda na mesma década, ele volta a gravar. Na tentativa de amenizar os problemas com a censura, era usado o nome de sua esposa no lugar do seu como letrista. Infelizmente, os problemas com a censura acabaram voltando e, mais uma vez, Taiguara saiu do Brasil. Fora do país, ele se dedicou mais ao estudo da música e chegou a ser jornalista. Nos anos 80, de volta ao Brasil, ele fez gravações, apresentações e chegou a participar de um jornal para a classe operária. O seu último disco foi gravado em 1994. Nesta época, ele já lutava contra um câncer. Taiguara é um dos símbolos da resistência e a censura durante o regime militar brasileiro. Através da sua obra, se tornou imortal. Eu preciso, eu preciso de você. Eu desisto. E me deixai com esse amor. Que a felicidade consiste em querer que a realidade seja como ela é. Eu não queria juventude assim. Vai, vai, vai! Com apenas 50 anos, no dia 14 de fevereiro de 1996, Taiguara faleceu em decorrência de um câncer na bexiga. A CIDADE NO BRASILEIRO